Shalom meus amigos, tudo bem? É um prazer poder estar com vocês novamente e falar um pouquinho mais da Torá, para achar dessa semana, para achar Ekev. Ekev deu ter o nome do capítulo 7 até o capítulo 11. E essa para achar nos remete a uma pergunta que a gente sempre faz, você já deve ter se perguntado alguma vez na sua vida, Deus o que o Senhor quer de mim? Porque naturalmente em alguns momentos da vida a gente fica em dúvida, a gente não sabe aquilo que Deus realmente quer da nossa vida, a nossa vida a gente se coloca numa questão de eu não sei o que fazer, né? E quando você não sabe o que fazer e você pergunta para Deus, Deus o que você quer de mim? Me mostra o que o Senhor quer de mim. A resposta está na porção dessa semana. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12. Deus diz assim, a Torá diz assim, né? E agora, ó Israel, qual é a coisa que pede o eterno teu Deus de ti? Deus, o que o Senhor quer de mim? Senão que temas ao eterno teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, ames e sirvas ao eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. É isso que Deus quer de você, que você tenha um amor exagerado por Deus e pelas suas coisas, pelas coisas sagradas, que ames ao eterno, que andes em todos os seus caminhos, faça da sua vida, dos teus caminhos, os caminhos de Deus. faça com que a sua vida seja pautada pela vontade de Deus, pelos caminhos que Deus quer que você siga. Não crie as suas próprias jornadas, os seus próprios caminhos, mas escolha seguir os caminhos que Deus determinou ao povo de Israel. É isso que Deus quer de ti, que guardes os mandamentos do eterno e os seus estatutos que eu te ordeno hoje para o teu bem. É isso que Deus quer. Os mandamentos de Deus são para o nosso bem. Muito embora, às vezes, a gente possa achar difícil cumprir este ou aquele preceito, e às vezes a gente não entende de fato algum preceito, por isso existem os Rukim, que são mandamentos em que aparentemente não fazem sentido na nossa vida, mas a gente precisa querer seguir os mandamentos de Deus. Outros versículos falam que Deus deu os mandamentos para que os compramos à risca. A gente precisa ter uma vida dedicada a Deus, aos seus mandamentos. Ah, mas aí eu não posso ter nenhum outro interesse na minha vida? Claro que pode, você deve. A nossa vida é pautada pelos nossos objetivos, mas que o nosso objetivo maior seja servir a Deus. Todo o resto é importante? É. Mas o mais importante é servir a Deus. Nesse mesmo capítulo, no versículo 16, a Bíblia fala assim, E circuncidai o vosso coração, e a vossa serviço não endureçais mais. Na Torá, no livro da Torá, no Sefer Torá aqui, fala assim, E tirais o entupimento do vosso coração. Quem tem uma artéria entupida sabe como é difícil, né? De repente dá um ataque cardíaco e a pessoa morre porque a artéria estava entupida, né? De alguma forma. Então, às vezes, a gente precisa desentupir as artérias da nossa vida. Desentupir as artérias. Nossa vida está entupida com muitas atividades, com muitas coisas, muitas coisas que nos impedem de servir a Deus. Às vezes, é necessário que na nossa vida a gente pare, faça uma pausa, faça uma pausa nos seus afazeres, nas suas atribuições. Mas, o que Deus quer de mim? Que eu me apegue aos seus mandamentos e siga os seus caminhos. É só isso que Ele pede. Seguir os mandamentos, estudar a Torá, tire um tempo todos os dias para estudar um pouquinho da Torá. Acorda de manhã, eu prefiro estudar a Torá de manhã, ótimo. Eu prefiro estudar à noite, quando está mais silencioso, as crianças já foram dormir. Mas, faça isso constantemente na sua vida. Tire um tempo, tire a Torá da arca, né? A gente tem aqui a arca. Tire a Torá da arca e faça da Torá parte da sua vida. Enquanto a Torá estiver na arca, você está deixando ela de fora. Torá, ela é feita para ser algo intrínseco, dentro da nossa vida, no nosso cotidiano, em cada momento, em cada situação. O que Deus quer? Acostume-se a buscar o que Deus quer para a sua vida. E agora, ó Israel, qual é a coisa que o Eterno pede de ti? Se não que temas a Deus, que andes em seus caminhos, ames e sirvas ao Eterno teu Deus de todo o teu coração. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer de mim. Todas as outras coisas são relevantes na nossa vida, mas o mais importante, servir ao Eterno. É isso que Ele pede de nós. Vamos desentupir as artérias da nossa vida. Vamos circuncidar o nosso coração, como diz em outra versão. Mas, mais importante, seja circuncidar o coração ou desobstruir as artérias. Ou seja, tirar o entupimento, as coisas que nos impedem de ter uma vida mais dedicada a Deus. É isso que Deus pede de ti, é isso que Deus pede de nós. E que a gente possa encontrar espaço para abrir a Torá e passarmos a cumpri-la de todo o nosso coração. Deus pede isso de ti para essa semana e eu espero que isso seja cumprido. Leia a Paraxá de Ekev, Deuteronômio capítulo 7 até capítulo 11, um pouquinho cada dia. E você vai ver que a Torá vai se revelar para você de uma forma maravilhosa. Os mandamentos de Deus vão ser trazidos a você com grande alegria. E aí você vai ter o seu coração renovado. Quem sabe aí você possa entender de fato o que é circuncidar o coração e não apenas o prepúcio. E o texto fala assim, né, circuncidar o vosso coração e não endureçais mais a serviço. Não endureça o teu coração para os mandamentos de Deus. Apegue-se a Deus, porque você vai ver que vai ter uma vida muito melhor. Grande abraço, nos vemos na próxima.